Música Seja bem-vindo a mais um Encontro dos Descobrimentos Online. Hoje estarei conversando com o desembargador José Renato Nalini. Natural de Jundiaí, nasceu em 1945 e se formou em 70 pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Campinas. Tomou posse na magistratura em 76 e foi nomeado para a 13ª Circunscrição Judiciária, com sede em Barretos. Ao longo da carreira também judicou nas comarcas de Monte Azul, Itu, Jundiaí e na capital. É desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2004 e ocupou o cargo de Corregedor-Geral no BN 2012-2013. O desembargador tem diversas obras publicadas, possui registro de jornalista profissional, colabora com jornais e periódicos brasileiros e figura em inúmeras publicações jurídicas e culturais. É ex-presidente da Academia Paulista de Letras, professor universitário e atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só para que se tenha uma melhor noção da dimensão, esse é considerado o maior tribunal do mundo, sendo responsável atualmente por 20 milhões de ações. Doutor José Renato Nalini, é uma alegria entrevistá-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É uma alegria estar com você. Muito obrigada. A segurança é uma enorme preocupação da população brasileira. Em vosso blog, sugere que para evoluirmos no sentido de um país mais seguro, a polícia militar terá de ter um contato mais próximo com a população, mostrando à população o que pode fazer para ajudar a combater o banditismo e a delinquência. Acredita que algo assim será implementado no futuro próximo? Conseguiremos inverter todas as estatísticas e tornar o Brasil um país mais seguro? A questão da segurança, ela não tem sido tratada com a consistência necessária, porque a nossa Constituição, no artigo 144, diz que ela é responsabilidade do Estado, mas é dever de toda a sociedade. Ou seja, todas as pessoas estão envolvidas num grande projeto nacional de segurança. Nós poderíamos dizer que a sensação de insegurança aqui no Estado de São Paulo, que é onde eu vivo, é mais uma sensação do que uma real insegurança, porque nós temos uma conurbação. São Paulo, a capital, mais as cidades conurbadas, que estão aqui na periferia, chegam a 22 milhões de habitantes, 22 milhões de pessoas. E nós temos o menor índice de homicídios em todo o Brasil. O nosso índice de homicídios está inferior a 9 por 100 mil habitantes, o que é extremamente satisfatório para a nossa situação de desigualdade social. Agora, nós temos uma duplicidade de polícia, a polícia civil e a polícia militar. E, pessoalmente, eu sustento que a polícia civil, ela deveria se encarregar da investigação para descobrir a autoria das infrações penais e também da polícia judiciária. Mas eu promoveria o delegado de polícia a condição de juiz de instrução, aquele petit gige da França, que ali funciona bem, porque nós temos um sistema em que o inquérito que é feito pelo delegado de polícia não pode ser citado pelo juiz quando vai julgar. Nós repetimos a instrução criminal na fase judicial. Isso faz com que os processos sejam prolongados, as testemunhas se atemorizem, porque elas têm de voltar várias vezes ao juízo e a prova vai se diluindo nesse período de instrução. Com a transformação da polícia civil no juizado de instrução, nós liberaríamos a polícia militar para fazer aquilo que é próprio dela, a prevenção. E o policial militar faria o ciclo completo da polícia, podendo levar as pessoas diretamente ao juízo e não permanecer à espera de que escrivães ou delegados de polícia tenham tempo de elaborar os flagrantes. Enquanto eles ficam guardando o lugar do crime ou escoltando eventuais suspeitos ou agentes mesmo, eles deixam de fazer aquilo que é próprio deles, que é a prevenção. É um projeto ambicioso porque muda com uma sistemática tradicional. Mas nós estamos num período no Brasil muito crítico, com muitas crises, e é importante que nós tenhamos ousadia, criatividade e coragem para mudar estruturas e paradigmas. É isso que a gente espera. Mas não está nada adiantado, não. Nós estamos numa discussão bastante incipiente, embora o Congresso já tenha se interessado, esta semana mesmo houve uma audiência pública para se discutir essas questões. Muito bem. Esta minha próxima questão parte de um trecho de vosso texto, O que falta à justiça? Basta citar. Todavia, saber direito não significa ser justo. Há uma diferença fundamental entre a ciência jurídica e a obtenção da justiça. Não é diferente à concepção norte-americana, onde um festejado juiz da Suprema Corte afirmou que, para alguém ser juiz, precisaria ser sensível, humano, gostar de pessoas, ter bom senso. Se soubesse um pouquinho, apenas um pouquinho de direito, ajudaria bastante no desempenho da sua missão de pacificar o convívio. E ainda acrescenta, a formação jurídica, por si só, não habilita o profissional do futuro a ser um arquiteto solucionador de problemas humanos. E é disso que o mundo está a necessitar. Dito isso, considera que estamos sofrendo uma enorme crise no judiciário? Algo está sendo feito para que contemos com profissionais mais justos? Bem, aquilo que você terminou de ler e que eu escrevi seria considerado pela maior parte dos profissionais do direito algo herético, uma heresia. porque nós priorizamos o ensino jurídico, a técnica jurídica, os nossos concursos são concursos de aferição da capacidade mnemônica, da capacidade de memorização. O que é que nós exigimos dos profissionais do direito? Sejam juízes, sejam promotores, defensores, procuradores, qualquer das carreiras jurídicas. E há uma profusão de carreiras jurídicas no Brasil, porque o Brasil tem mais faculdades de direito, só ele, do que a soma de todas as outras faculdades de direito que existem no restante do mundo. Nós temos mais de 3 mil faculdades de direito. A cada seis meses, elas ejetam ao mercado de trabalho milhares de novos bachareis, que ficam depois lutando para conseguir um espaço para sobreviver exercendo uma profissão jurídica. Então, os nossos concursos, eles atraem milhares de candidatos. Eu presidi um concurso aqui em São Paulo, o centésimo octogésimo terceiro concurso de ingresso à magistratura, onde eram 18 mil os candidatos. E nós somos obrigados a seguir uma normatividade do Conselho Nacional de Justiça que obriga a realização de uma prova preambular com a formulação de 100 questões, com respostas múltiplas, sem consulta, e correção mediante leitura ótica. E, a partir daí, nós recrutamos apenas 300 candidatos que vão participar das fases posteriores. Então, é muito comum que o candidato que passe por esse teste, ele já tenha realizado muitos outros concursos. Aliás, há uma expressão aqui no Brasil, nós chamamos de concurseiro, aquele profissional do concurso. Ele percorre o Brasil inteiro prestando concurso, até que um dia ele consegue aprovação, porque decorou toda a legislação, toda a doutrina e toda a jurisprudência. Então, tecnicamente, nós temos profissionais preparados. Mas será que, eu tenho essa dúvida permanente, será que daqueles 17.400 que nós deixamos fora, não teríamos juízes mais sensíveis? Não teríamos pessoas mais vocacionadas? Não teríamos mulheres e homens com maior capacidade de trabalho? Será que o fato de decorar, de memorizar, prepara alguém para julgar o seu semelhante? Então, eu continuo a acreditar que nós fazemos um concurso de exclusão, não de seleção. Não é? Sobram aqueles que conseguiram demonstrar que conhecem toda essa cultura enciclopédica, porque o Brasil tem tantas leis que ninguém consegue fazer uma consolidação das leis. Todas as tentativas foram frustradas. Nós não sabemos, ninguém sabe o que está realmente vigendo ou não, porque até há pouco as leis terminavam, revogam-se todas as disposições em contrário. E quais são essas disposições em contrário? Então, isso tudo fica a cargo do Poder Judiciário, que vai fazer uma interpretação muito subjetiva, às vezes, e vai completar esse fruto defeituoso do Parlamento moderno, que é a lei, fruto de um compromisso provisório, porque o Parlamento tem representantes de todos os setores, cada setor defendendo com muito corporativismo os seus interesses próprios e, às vezes, o interesse comum se perde nesse jogo político. É uma situação séria. A sociedade é que precisa pensar a respeito e ajudar a reformular o modelo de justiça, porque, a continuar assim, nós vamos perseverar nessa situação patológica, que é uma verdadeira epidemia de judicialização. Nós temos mais de 106 milhões de processos em curso pelo Brasil, 26 milhões só no estado de São Paulo. Dimensões impressionantes. No começo dos anos 70, os ciclos asiáticos eram países muito pobres, que encontraram a sua solução em altos investimentos na educação e na qualificação profissional do seu povo. E, atualmente, são países com nível elevadíssimo em todos os aspectos. No Brasil, continuamos tendo um alto índice de analfabetismo e periferias muito violentas. Na sua visão, o que impede criarmos um sistema educacional que funcione? O judiciário não poderia ser um instrumento de pressão para que se obrigue as autoridades do Executivo a desenvolverem processos de educação de alto nível e, consequentemente, a formação de uma nova sociedade? Há uma parcela bem ponderável de realidade nessa indagação que, de certa forma, já pronuncia qual deva ser a resposta. Então, poderia dizer sim, o judiciário teria condições. Mas nós precisaríamos aprofundar um pouquinho essa análise. Primeiro, o judiciário está bastante proativo, inclusive acusado de neutralizar políticas públicas e implementar outras que ele elege sem ter sido submetido ao sufrágio popular democrático. Eu recebo todas as semanas comitivas de prefeitos que dizem que não têm mais condições de administrar os seus municípios de tanta interferência judicial. A iniciativa é do Ministério Público ou da Defensoria, mas os juízes costumam deferir os pedidos do Ministério Público e da Defensoria e exigem vagas em creche, vagas em estabelecimentos de educação, judicializam também a saúde, autorizando medicamentos ainda não aprovados, próteses, internações, tratamento no exterior. Então, há uma grande judicialização das políticas públicas. Agora, a educação, ela nunca foi recentemente considerada uma política pública consequente. Há uma distância enorme entre os nossos discursos. O nosso discurso é muito edificante. Não há quem não aceite o fato de que educação é a chave para o desenvolvimento, para resgatar o Brasil das suas máculas antigas, para reduzir a desigualdade. A inclusão é uma palavra que está em todos os discursos. Mas, na prática, nós não temos continuidade, nós não temos projeto, nós estamos investindo empiricamente em uma série de caminhos que nem sempre são compatíveis. Então, a educação, na verdade, hoje, ela está muito centrada na aferição dos resultados, na avaliação, na multiplicação de vagas. Então, nós tivemos um progresso grande na escolarização, reduziu-se o número daqueles excluídos do processo escolar, mas educação como uma forma de tornar a pessoa realizada, capaz de, em plenitude, atingir as suas potencialidades, isso nós estamos falhando. Tanto que eu vejo na educação jurídica, que é aquela que eu tenho contato, eu leciono desde 1969, eu vejo que as nossas aulas são cada vez mais desinteressantes para a juventude que aprendeu a conviver com a informática, com a eletrônica, com a cibernética, com esse mundo maravilhoso das tecnologias da comunicação e informação, tanto que, muitas vezes, as nossas aulas estão vazias e os bares em volta da faculdade repletos de jovens que acham muito mais interessante ficar tomando cerveja do que assistir à aula. Isso mostra o quê? Será que toda a juventude está perdida? E isso, no decorrer da história, Cícero já falava que a juventude estava pervertida na Roma, em que ele começava a seguir o estoicismo e pregar mais assese, mais sacrifício, devotamento. Não é a juventude, é a nossa capacidade de atrair, de seduzir o jovem e também a criança que não está funcionando. E nós multiplicamos as vagas, nós temos um sistema imenso e, muitas vezes, os professores, os funcionários são obrigados a fazer preenchimento de formulários para fazer com que as avaliações funcionem, mas o conteúdo, o resultado, nem sempre é aferível através dessa burocracia. E nós gastamos bastante com a educação. Nós gastamos cerca de 5% do PIB. É que não é diferente dos Estados Unidos, não é diferente de muitos outros países, a exceção seria Cuba. Mas o que acontece é que o PIB dos Estados Unidos é muito superior ao nosso, então o investimento americano em educação é muito grande. Mas nós estamos falando, lá nos Estados Unidos, a colonização foi diferente. Nós fomos colônia e aqui não vieram, a não ser em 1808, Dom João VI, que veio para permanecer. Nós tivemos, assim, uma fase em que o Brasil era labá, era muito longe, nos trópicos, enquanto que os americanos, os quakers, foram com os ossos dos antepassados, com as sementes, foram com ânimo definitivo. Isso fez com que a nação americana tivesse um povo muito mais consciente das suas necessidades, daquilo que ele pode fazer pelo país, enquanto nós estamos sempre esperando que a coroa faça por nós, que a metrópole faça por nós alguma coisa. É muito pouco interessante verificar que nós temos uma tendência a acreditar que o governo tem de atender a todas as nossas necessidades, sem iniciativa, sem sacrifício, sem esforço, sem trabalho. Isso vai gerando uma população incapaz de reagir. Aos poucos, tem de mudar, mas não é fácil. Entendeu. Vou citar uma outra frase de um texto do doutor Nalini. Há empresários que, não foram o governo atrapalhar, estariam entre os melhores do mundo. Essa frase é de sementeira de inovação. O doutor Renato Nalini frisa muito no seu blog o fato do governo ser um constante entrave para a evolução e sucesso do empreendedor. Qual considera a principal reforma necessária para mudar esse quadro e transformar o Brasil num país à altura das suas verdadeiras potencialidades? Bem, se eu tivesse a receita, não é? Seria fácil. Mas eu tenho algumas pistas. Eu vou falar para as coisas publicadas. Algumas pistas. Eu brinco, não sei se nesse artigo eu falei ou não, que nós precisaríamos colocar na porta dos empresários aquele cartãozinho que nós encontramos no hotel. Não perturbe, não importune, não me atrapalhe, porque aqui a burocracia brasileira ela parece primar por coibir a iniciativa, por considerar o lucro um pecado, por entender que a função do governo é complicar, é dificultar e não favorecer. Nós verificamos que enquanto em outros países o empreendedorismo é premiado, aqui o empreendedor é punido. nós temos assim, volto a falar, um fosso muito distante entre o que nós pregamos, entre a retórica e aquilo que nós praticamos e o que fazemos. Por exemplo, a presunção de boa fé. Nós dizemos que adotamos essa máxima, presumimos a boa fé. Entretanto, na prática, nós presumimos sempre a má fé e nós fazemos com que o empreendedor, aquele que não tem por si o erário, ele deva continuamente provar sua honestidade, provar a regularidade dos seus negócios, transferindo obrigações acessórias que fazem com que o empresário, desde o menor até o grande empresário, tenha de ter uma estrutura estrutura para atender as formalidades, ao procedimentalismo, ao ritualismo, à burocracia estéreo do governo. É um governo tentacular, é um governo que absorve uma grande parte do salário daquele que não tem condições de obter sustento, a não ser através do seu trabalho da sua folha de pagamento. Então, aqueles que teriam os melhores salários no Brasil pagam cerca de 40% de imposto de renda, fora todos os tributos indiretos e a máquina governamental não faz você não crescer. Então, é um Estado inflado, um Estado incompetente, um Estado que é um verdadeiro sorvedouro da economia que poderia caminhar melhor se não fosse o peso do Estado. Isso em todos os setores. Não estou excluindo o judiciário, não. Sempre digo que nós já crescemos o máximo que podíamos crescer. Somos o maior tribunal do planeta e não há mérito, não há glória, não há motivo de orgulho. É só a constatação de que não há dimensões compatíveis com as nossas. mas isso faz com que a complexidade e a dificuldade também seja correspondente a essa dimensão. No texto de vosso blog Esquizofrenia Suicida aborda uma temática infinitamente relevante para a nossa própria existência, mas que sofre um pouco do pouco caso, não só do Estado, não só dos empresários, mas de todos nós. A questão do desmatamento florestal. É chocante saber que em um ano se destruíram a quantidade de árvores correspondente a 500 maracanãs no Brasil. Aos 10 anos, consciente dos absurdos cometidos perante a minha natureza, eu e a minha irmã de 5 anos criamos os Anjos da Natureza. Nós tínhamos padrinhos, cartões de membros, chegamos até a fixar cartazes contra a caça na aldeia da minha avó. Os Anjos da Natureza ainda existem, mas os tempos mudaram. O que podemos esperar dessa nova geração que, como o próprio desembargador mencionou, está crescendo em frente a um touchscreen? Essa é uma questão seríssima. Eu fico todos os dias lamentando que o Brasil tenha retrocedido tanto em termos de ecologia. Nós tínhamos muita esperança na década de 70, quando participamos da reunião de que resultou o conceito de sustentabilidade, o relatório Bruntland. Nós tivemos um brasileiro, Paulo Nogueira Neto, que ajudou a elaborar esse conceito, que é um conceito tão singelo. Sabendo usar, não vai faltar. Nós temos de nos comportar como inquilinos conscientes de que nós usamos um patrimônio natural que nós não construímos e que nós teríamos de deixar em perfeitas condições para que os nossos descendentes também pudessem usufruir desse patrimônio. Nós dissemos isso na Constituição. O artigo 225 da Constituição da República é um dos mais belos dispositivos. Quando ele surgiu em 1988, muitos congressos internacionais reconheceram a beleza dessa dicção de que proteger o meio ambiente essencial à qualidade de vida é um dever assumido pela geração presente em relação às gerações do porvir. Então, o constituinte brasileiro teve coragem de tornar titular de direito, não de meras expectativas, alguém que ainda não nasceu. o nascituro passou a ser titular de direitos pelo constituinte brasileiro. Então, isso acendeu a esperança dos ambientalistas, das pessoas sensíveis, de que nós teríamos uma política compatível com essa opção. Depois, nós tivemos a Eco 92, a Rio, a Convenção do Rio, e foi muito bonita a presença de 192 países. Naquela oportunidade, o Gorbachev fez uma afirmação que ainda hoje ecoa e nós precisamos lembrar dela. Ele dizia em 92, a humanidade tem 30 anos para mudar o seu consumo, o seu modo de agir, porque depois disso, não haverá mais tempo. A Terra vai continuar a existir, mas ela vai prescindir da espécie humana para continuar no cosmos. Isso é muito grave. Quantos anos já decorreram e daí em diante, aqui no Brasil, nós só tivemos retrocesso. Nós tivemos a ministra Marina Silva, que foi uma grife verde utilizada pelo governo para dizer para a comunidade internacional, nós colocamos para cuidar do ambiente, uma seringueira, uma mulher que nasceu na floresta, uma mulher sensível, que se alfabetizou com 17 anos, que conheceu e conviveu com Chico Mendes, que foi um mártir da ecologia, mas aos poucos ela foi perdendo a queda de braço com os setores chamados desenvolvimentistas e o seu ministério foi sendo desarticulado, a fiscalização foi sendo atenuada, dez anos depois da Rio 92, em 2002, nós, na outra convenção da ONU, nós já tivemos retrocesso até principiológico, os princípios da prevenção, da precaução, já estavam sendo relativizados, mas nós prosseguimos numa sanha ainda mais suicida, porque nós revogamos o Código Florestal, pela primeira vez um comunista deu a mão para o setor mais retrógrado do agronegócio e nós revogamos o Código Florestal, não aparece naquilo que se chama novo Código Florestal, nenhuma vez a expressão Código Florestal, não aparece nenhuma vez, foi uma flexibilização total para que o agronegócio pudesse penetrar em áreas até então inexpugnáveis e ninguém ouviu que teria sido muito mais fácil e melhor para o Brasil reaproveitar as áreas já abandonadas, porque quando nós fizemos a opção pela cana de açúcar, nós derrubamos as matas, a cana estenuou até terra, a terra voltou a ser, a servir apenas para gado, nós tivemos muitas áreas tomadas pela braquiária, que é uma grama agressiva, que às vezes nem os animais comem, e aquilo virou uma terra sem dono, e a tendência é desertificação, se nós recuperássemos essa área, não precisaríamos derrubar mais nenhuma árvore para ter a maior e a melhor agricultura do mundo, não é? Mas não, nós fizemos, continuamos a desmatar, o Código Florestal já não existe mais, e agora, como um efeito de propaganda na reunião da ONU, a presidente levou um aceno de compromisso para que até 2030 se chegue ao desmatamento zero, como se em 2030 ainda houvesse alguma coisa para ser derrubado, não vai sobrar nada, o estado de São Paulo que tinha uma vocação autárquica, ou seja, nós tínhamos minifúndios, o chamado sítio, por que autárquico? Porque o proprietário extraía dessa sua pequena área tudo o que era essencial para ele sobreviver, ele e a família tinham plantação para ele, por seu sustento, mas também vendiam aquilo que sobrava, tinha um pequeno gado, tinham animais domésticos, tinha fruta e tinha uma pequena mata, um riacho. O que é que nós fizemos? O canavial tomou conta, então, o estado de São Paulo inteiro é um imenso mar verde de cana e o sitiante foi expelido para a periferia das cidades. No primeiro ano ele tem um rendimento razoável, no segundo e terceiro ano os seus filhos já não têm onde trabalhar, não foram preparados, entram para a droga, então, é uma consequência, uma sequela de uma sequência de catástrofes pequenas, pequenas tragédias no microcosmos da vida rural, ninguém mais quer saber do campo, sobrou para as grandes empresas e a promessa de 30% só contemplou a floresta amazônica, todos os biomas da maior biodiversidade do mundo, todos os outros biomas não entraram no compromisso, ou seja, é alguma coisa só para enganar a ONU e nós sabemos que o desastre continua, é aquele país que, como você disse, comemora a redução do desmatamento como se isso fosse digno de se comemorar. Desculpa me alentar, ficar muito aqui falando sobre isso, porque eu integrei a Câmara reservada ao meio ambiente e fiquei muito desiludido por verificar que esse bem da vida, que é também daqueles que ainda não nasceram, ele não merece uma proteção maior do que qualquer outro bem da vida e as questiúnculas processuais e procedimentais acabam frustrando a defesa da natureza como ela deveria ser feita. Com certeza, eu preciso chamar muita atenção ainda nesse assunto que realmente é um pouco descurado hoje em dia. Já é tradição pedirmos que os nossos entrevistados partilhem conosco algum episódio de suas vidas. Pode nos contar algum episódio que o tenha marcado? Há muita coisa. Da carreira, você diz? Da carreira? Sim, principalmente a nível da carreira, mas qualquer episódio que o tenha marcado, assim. Bem, eu tive logo no início da minha da minha judicatura, eu fui surpreendido com um pedido de uma grande empresa para a reintegração de posse de uma casa que servia a funcionários. Era uma grande empresa que, infelizmente, quebrou, faliu e eles quiseram fazer do lugar onde a empresa estava situada um loteamento e, para isso, eles precisariam tirar todos os funcionários que moravam ali. E entravam com ações de reintegração de posse em relação a cada morador e essas ações eram distribuídas entre as varas e as demolições começaram e uma delas veio parar na minha vara, a vara Unidade Judiciária era a quarta vara civil de Jundiaí. E o oficial de justiça, que é o Meirinho, que ia cumprir a desocupação, ele voltou e falou, doutor, eu não tive coragem porque ali mora uma senhora tetraplégica, tem 94 anos, o marido de 98 e uma empregada que está com eles há mais de 70 anos e tem 103 anos. Então, as três pessoas, elas teriam quase 300 anos, não é? três quase centenários e eles não têm para onde ir, não têm família, não tiveram filhos, ele trabalhou a vida toda nessa indústria e agora ele não fez, não tem patrimônio, ele contava com essa residência até o final da vida e viveu mais do que a empresa esperava. então, eu falei, vamos dar um jeito aí e ver o que é que a gente pode fazer. Então, eu exigi uma justificativa para que a empresa justificasse porque ela precisava da casa. Com o advogado, marquei uma justificativa dali a seis meses, o que não era do meu feitio, porque a minha vara era muito rápida, o processo me incomoda, então eu quero ficar livre logo. e aí o advogado veio conversar comigo, eu falei, olha, há uma fórmula de não se fazer essa justificativa, o senhor arruma um lugar para eles morarem, não, mas eu sou advogado para liberar aquela área, não posso fazer isso aí, assistência social, então está mantida a justificativa. Aí esperamos a o dia da audiência, ele agravou, o tribunal demorou para conhecer do agravo, não deu liminar, chegou o dia da justificativa e caiu num feriado forense, como aqui nós temos pontos facultativos, é o dia do funcionário público, por exemplo, dia 28 de outubro, só que o governo entende que fica melhor fazer a fruição desse feriado no dia 30 em vez do dia 28. E aconteceu isso sem nenhuma provocação minha, mas foi providencial, porque aí eu marquei para depois mais seis meses, ele agravou outra vez, e aí nós fomos fazendo de uma tal forma que a providência levou os três em alguns dias, depois de um ano e meio, então eu cito esse exemplo assim, até para reforçar aquilo que os romanos já diziam, sumum ius, suma in iuria, o excesso de direito pode causar excesso de injustiça também, então aí o exato cumprimento da norma me faria me violentar colocando na rua três pessoas que não teriam para onde ir, não é? Então, eu agi contra a lei, agi contra a lei, mas agi de acordo com a minha consciência, a obra não era uma obra que precisasse ter início, precisava ainda depois de fazer, obter financiamento, a empresa estava quebrada, não molestou ninguém, a não ser a inobservância de algumas regras que eu deveria me comprometir a cumprir a lei, mas antes disso, eu cumpro a Constituição que reconhece a dignidade da pessoa humana e me deu até no mais estrito positivismo argumento para fazer isso do que não me arrependo. E nessa história enfriza-se mais uma vez a questão do lado humano, do lado sensível do jurista nesse horário, nesse momento. Porque se fosse apenas observar a lei, o computador faz isso muito melhor do que nós, não é? Muito bem. E assim concluímos mais um encontro dos descobrimentos online. Foi um prazer, doutor Renato, muito obrigada e parabéns pelo blog. Eu aproveito então para convidar também quem está nos assistindo a acompanhar o blog do doutor Renato Malini. Vale a pena, eu fiquei fã, como deu para notar. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu, Gabriela, muito obrigado e um abraço para você. e um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.